Mas o que a música Camundinho te proporcionou em sua vida, velho? Cara, ela me proporcionou tudo praticamente que eu não tinha vivido durante todos esses anos na música. Momentos maravilhosos, muita correria, a minha rotina mudou literalmente, da noite pro dia minha rotina mudou totalmente. Muitos compromissos, viagens, entrevistas, ensaios, gravações. Então assim, minha rotina estava uma loucura, foi tanto que nesse meio tempo minha imunidade baixou, porque eu não estava acostumado com essa rotina, eu acabei que fiquei dodói aí uns dois, três dias, depois voltei na ativa e bola pra frente. Mas você acha que qual a melhor fase da tua carreira? Eu sei que na época do Sem Retoque foi uma época muito importante que você conseguiu colecionar muitos públicos, mas você acha que qual a melhor época agora ou na época do Sem Retoque? É porque são momentos diferentes, né? Eu vivi muitos momentos bacanas com o Sem Retoque, inclusive em 2011, quando a gente lançou o CD, que estourou o CD inteiro. 2017 também foi um ano maravilhoso da minha vida com o Sem Retoque. E agora eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida profissional na carreira solo. Eu entrei carreira solo ano passado, né? Então esse ano é o ano que eu estou vivendo assim maravilhosamente bem, eu acho que eu estou sabendo aproveitar mais, estou mais maduro, apesar de que a gente está aprendendo sempre, eu peço sempre sabedoria a Deus, eu estou sempre aprendendo, mas o momento pra mim está maravilhoso, cara. Massa demais!